Pela milésima vez, mais uma treta de casamento. Nossa, tá muito em alta o povo brigar por culpa de casamento, fazer as coisas. Mas eu já vou adiantando que eu achei os Lucares espertos. Os Lucasis. Eu achei eles espertos por estarem engajando em cima disso. Tem que engajar mesmo, porque casamento é caro, então tem que engajar. Mas, juntamente a isso, vem algumas polêmicas, né, meninas? Inclusive, o Lucas Angel fez até um pronunciamento sobre tudo isso que estão falando sobre o casamento. Porque aí tem uma antiga amizade que já envolveram no meio. E entenderam que talvez seja uma indireta pra essa antiga amizade. É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, tá bom? Gente, se você mora numa bolha, assim, e você não sabe quem é o Lucas Angel, pior que tem gente que não sabe. Tem gente que, até no vídeo da Kéfera, da Bruna Luiz falou assim, ah, eu não conhecia. Porque tem o pessoal, o pessoal grande, que às vezes a pessoa não conhece. Ele é um influenciador, ele é amigo da GK, que você já deve ter ouvido falar, da farofa da GK e tudo mais. E ele é uma gayzinha e vai se casar com o seu noivo, que é Lucas Bley o nome. Isso. E aí tá tendo toda uma polêmica. Agora vamos, olha como eu contextualizo bem, gente. Eu sou, assim, repórter. Super, nossa, todo mundo entendeu tudo já. Não precisou nem... Pode encerrar o vídeo aqui, gente. A Tatá já explicou tudo. Vamos aqui, ó. Aqui já começa com o pronunciamento dele sobre o casamento dele. A gente vai fazer igual aqueles filmes que começam pelo fim, sabe? A gente já vai ver o final logo, pra entender tudo que ele falou aí. Aí depois a gente vai ir vendo outros vídeos, pra ir entendendo cada ponto que ele citou. Tava saindo aqui pra trabalhar e quis deixar clara uma coisa que às vezes pode ficar confuso na cabeça dos seguidores e de pessoas que não foram convidadas pro meu casamento. Quer dizer que chegou todos os convites? Ainda não. Mas quem foi convidado já sabe que foi convidado e ponto final. Vamos lá. Tá pronto. É isso. Quem foi convidado já sabe. É, quem foi já sabe que tá convidado. Se você não ganhou o convite, é porque você não foi convidado. Sinto muito. Primeira coisa. Quando a gente decidiu fazer o casamento, a gente ficou muito no impasse de vamos fazer uma festa pra pessoas que gostam da gente, convivem com a gente, torcem pela gente, ou vamos fazer uma festa que é pra qualquer pessoa que conhece a gente? Foi literalmente o que a gente falou no vídeo de casamento esses dias, que se a gente for fazer, a gente vai fazer pro pessoal que torce e convive com a gente. É, o que a gente fala sempre, né? Casamento é um lugar que você faz pra trazer aquelas pessoas que são muito próximas, que torcem pelo seu relacionamento. E não, tipo assim, ai, sei quem é a pessoa, vou chamar pro casamento. Não, não é por aí também, né? Gente, porque aí eu facilmente fecharia o mongue, e aí eu fazia pra 60 mil pessoas. Querido. Mas aí eu cheguei à conclusão que eu queria fazer uma festa com pessoas que realmente eu tenho uma relação. Nesse meio, você está conhecendo um tanto de gente, que no final você não fica conexão nenhuma, e aquilo vira só uma relação por média. Então, pra aniversário, pra arranjar o Halloween, pra qualquer evento que eu faço, beleza, chama as pessoas, colegas de trabalho. Pro meu casamento, eu decidi não chamar pessoas, colegas de trabalho, somente amigos. Sim, faz sentido. E tipo assim, é porque realmente isso. Quando você trabalha com internet, você acaba conhecendo muita gente, às vezes você grava vídeos com muitas pessoas e tudo mais, mas não quer dizer que vocês têm uma amizade, né? Tipo assim, a gente mesmo já gravou vídeo com um monte de gente, não quer dizer que a gente tem amizade, mas assim, a gente admira a pessoa, né? A gente se segue, comenta, curte as coisas e tudo mais, mas não quer dizer que tem uma amizade, não quer dizer que, ai, vamos casar, então todas essas pessoas que a gente já gravou um dia vão estar no nosso casamento. Não é por aí, né? E eu preciso que vocês entendam uma coisa, que na categoria Amigos existe o Lucas Rangel, que vocês assistem aqui. E existem o Lucas Rangel, que sou eu, no meu dia a dia. Pessoa física. Que eu tenho diversos outros amigos. Gente, vocês vão ver Padrinho entrar, que vocês nunca viram na vida. Isso quer dizer que são pessoas que não são amigas minhas? Pelo contrário! Às vezes são pessoas de antes da fama, né? Ai, do mundo fora da internet, não precisa ser de antes da fama. Do mundo fora da internet, muito do mundo aparece. Às vezes fazem amizade com pessoas que não são da internet também, acontece. Amigo meu de 11 anos, de 12 anos entrando. É, acredita? Chocante, né? Não é só meus novos amigos. E aí, é uma completa chatice, num momento que você tá querendo celebrar o amor, celebrar uma coisa que acontece na vida da pessoa uma única vez, um momento muito importante, um momento que a gente tá muito feliz. Eu e o Blay, porque a gente tem que lembrar uma coisa, o casamento é de duas pessoas, tá? Não tem Rangel casando sozinho e não tem Blay casando sozinho. Não está indo ninguém no nosso casamento que não seja amigo ou conheça nós dois. A gente não tá pegando gente isolada, infelizmente. É uma completa chatice vir, gente, pedir convite, falar que não recebeu convite, ficar em programa por convite. Gente, isso é tão feio. Vocês não acham isso feio fazer isso com o momento da outra pessoa? Horrível, gente. Ai, que fubanguiz. Quem tá fazendo isso? Eu teria vergonha. É porque o povo, nesses influências grandes assim, quando você vai num evento, numa coisa, tipo, o povo aparece nos stories, todo aquele fuzuelo, lá lá lá, as pessoas querem aparecer, querem ter uns minutinhos de fama, querem ganhar uns seguidores, então o povo não quer ir no seu casamento pra isso. Eles acham que o casamento dele vai ser a farofa do Rangel. É. É uma festa pra influencer, que vai 5 mil pessoas, e vai ter várias atrações, e open bar, open food, e vai pra fazer network, o povo tá achando que é isso, às vezes. Aí todo mundo tá se convidando pra ir no casamento, que porra é essa? É porque o povo tem aquele negócio de importância, né? A pessoa quer se sentir importante porque tava dentro dos convidados, sendo que não é sobre isso. Sendo que, logicamente, você sabe porque não tá sendo convidado. Será que não sabe? Será que é tão coitado assim? Eu fico com essa dúvida na cabeça. Será que é um grande coitado? Ah, porque sou eu, Beltrano, que te conheci há 20 anos atrás, e sou muito amigo seu. Não é. Não é. E se não é, sabe por quê? E não cabe a mim trazer. Por quê? A pessoa sabe por quê. Ah, não sei por quê. Me chama no WhatsApp, que você tem. E aí você vai descobrir por quê. Cansar de descobrir por quê? Porque, na verdade, já sabe por quê. E eu não vou ficar trazendo essa pauta pra cá, porque eu não vou perder tempo com isso. Eu tenho um casamento pra realizar. E por último, e o mais importante, o casamento é meu e do Blay. Então você tem que gostar de mim e do Blay pra ir no casamento. Então, essa parte é... Essa é a polêmica frase que gerou todo o burburinho, que aí o pessoal tá falando na internet, que isso aqui pode ser que seja uma indireta pra Dani Diz, que era amiga do Rangel. Acho que até ano passado eles ainda eram amigos. E aí tem toda aquela polêmica, né? Porque quando dois amigos param de ser amigos na internet, as pessoas começam a tirar teorias, a conspiração e aquela coisa. E aí, o que aconteceu? E foi por isso? E foi por aquilo? Já aconteceu aí um monte de coisa, né? Teve recente também da Kéfera e da Bruna Louise lá. Então a internet sempre quer achar um motivo super mirabolante, assim. Nunca pode ser uma coisa que não são mais amigos, sabe? Tipo, não se identificam mais, sabe? Então acontece, vamos ver o resto. O casamento não é do Rosé, o casamento não é só do Blay, o casamento é dos dois. Então, se algum dia você falou mal de mim, meteu o pau em mim pelas costas, você não será convidado. Se algum dia você meteu o pau no Blay pelas costas, entendeu? Se algum dia você falou alguma coisa pelas costas e na frente já tava diferente, você não vai. E o bom é que tudo chega em todo mundo, né? Então, é isso. Que fique claro. Então, é isso que ele falou. Provavelmente, alguém falou mal ou... Ou pra do Blay, ou dele. Eu amo provavelmente. É literalmente isso que ele falou, né? Provavelmente. Ele tá falando que chegou nele que as pessoas estavam falando mal dos outros pelas costas. É isso? Tipo assim, na lata. Babado. Não faça no seu casamento. Chama um monte de gente falsa, chama um monte de gente com energia que tá torcendo pra dar tudo errado. Leva essas pessoas, ué. E aproveite. Eu não vou fazer isso no meu casamento. A escolha é minha, o casamento é meu. Continua não gostando, Rangel. Então, não assista, não consuma. Gente, são 150 convidados. Eu tô preocupado com as pessoas que tão indo. É, porque no fim também, ninguém tem nada a ver com quem vai ou vai deixar de ir no casamento do menino, né? Tipo assim, eu entendo que as pessoas seguem e às vezes querem, esperem, né? Que vai ter pessoas que a pessoa gosta lá. Mas não é assim que funciona, né? Ele quer no casamento dele quem ele quer lá. Enfim. E um beijo. E sim, quem era pra ter sido convidado já sabe. Os convites todos não chegaram, mas o seu evento já chegou. Então, se você percebeu agora que ele não vai ser chamado e achou que ia ser chamado, tá tudo bem. Pode me xingar, pode me xingar pros outros. Pode fazer burpinho contra mim. Pode me xingar em estande de vovó, cabra lá, me xingando, faz um outdoor. Só deixa eu ser feliz! E vá ser feliz! Eu amo... Ele tá coringadinho já. O obsess da Mariah Carey tocando no fundo. Bem natural, como quem não quer nada. Ele nem parou pra colocar a música e foi gravar o story. Imagina. Se você for feliz na sua vida, você não vai incomodar com a felicidade dos outros, entendeu? E não me chamando pro seu casamento, tá tudo bem. Bom que eu não preciso gastar dinheiro mesmo. Casamento, gasta dinheiro também quem vai. E fim. É isso, Obsessed. É isso, Obsessed. Ele ainda falou da música. É isso, né? Agora vamos ver as teorias que estão se criando na internet. Ai, que inferno! Ai, gente, é isso, né? O povo inferniza mesmo. Faz parte. O casamento do Rangel que tá dando o que falar. E hoje ele decidiu falar sobre toda essa questão. Toda essa história começou após sua ex-melhor amiga, Dani Diniz, ter ressaltado em uma live que não tinha sido convidada pro seu casamento. Para. Para a gravação. Cadê essa live que eu não encontrei? Porque todo mundo falou, eu vi em 50 portais falando. Ai, porque Dani disse em live que não foi convidada pro casamento. Eu não vi até agora esse vídeo dela falando isso. Ah, eu não achou. Mas tem a informação aqui em porta. É, mas eu não vi. Eu queria ter visto o vídeo. Acho que ninguém gravou a live, enfim. Ou deve ter sido super rápido, nem deu tempo de ninguém gravar, né? Ah, e sempre tem alguém gravando. Não, porque eu falo assim. Às vezes a pessoa perguntou e ela já respondeu não, não fui convidada e já mudou de assunto, sabe? Aí ninguém tava preparado pra gravar isso. Então, porque eu não achei, gente. Virei a internet, não encontrei o vídeo dela falando. Mas provavelmente ela não foi convidada mesmo. Porque eles realmente não são mais amigos. Aí já, o Rangel já deixou bem claro no vídeo dele, né? Os internautas começaram a levantar toda essa pauta na internet. Que era culpa do Blay e tudo mais. Hoje ele mandou uma direta daquelas pra Dani Diniz. Hablou sobre tudo e falou sobre toda essa questão das pessoas que não foram convidadas pro seu casamento. Assaltou que só 150 pessoas foram convidadas pra esse casamento. E quem não foi, já sabe o muito. Assaltou que esse casamento era dele e do Blay. Então tinham que gostar dos dois. Eu ia entender que supostamente a Dani Diniz era duas caras. Falava mal do Blay pelas... Gente, mas deu a entender isso tudo mesmo? Não, ele falou isso. Mas tão alegando que foi pra ela, né? Porque, enfim, ela é uma das pessoas que era muito próxima a ele. Aí ele solta uma bomba dessa. Eles não são mais amigos. Logicamente, vão acatar que foi pra ela, entendeu? Ai, mas deve ter tanta gente no off também, que às vezes não sabe. Não, deve ter. Mas é isso que eu falo. Ela é a pessoa que é conhecida também. Que era muito amiga dele, que viviam juntos. E aí, já colocaram que é pra ela mesmo. Costas e depois fazia boas interpretações livres. Mas eu vou deixar aqui o que ele falou a respeito dessa situação. Tá, a gente já viu isso aí. Vamos pro próximo agora. Próximo POV. O motivo do fim da amizade de Lucas Rangel e Dani Diz. Segundo o... Como que é o nome? Geisivan. Vamos ver o que o Geisivan vai falar. Olha, gente. Eu acho que o meu eu de 2016 nunca imaginou que a Dani não iria no casamento do Lucas Rangel. Os dois não conversam mais. Rangel não segue mais a Dani. E ela não vai no casamento. Pega o seu café e vem comigo. Os dois eram melhores amigos e cresceram juntos na internet. Eles já eram amigos antes da internet. Inclusive, eles tinham um shipper que era Dangel, que era da amizade. Que era super famoso e as pessoas amavam. Eu sou dessa época. Eu lembro disso. Até o ano passado, eles ainda se falavam. E Rangel até postou um textão de aniversário pra Dani. Rangel começou o texto dizendo... Desde quando eu e o Dani nos conhecemos, a gente sabia que seria uma amizade pra vida toda. Ou? Ah, gente. Enquanto você tá na amizade, você realmente acredita nisso. Enquanto você tá no relacionamento, você acredita nisso. Não tem como não acreditar nisso. Sim. Mas muitas vezes podem acontecer coisas depois que vão fazer que vocês se afastem. Que vocês não sejam mais amigos. É uma coisa natural da vida também, né? Toda. Já vivemos tantas coisas juntos que é simplesmente impossível esquecer um do outro. Todos deviam ter uma amizade como a Dani. Infelizmente, essa amizade não foi pra vida toda, né? E o motivo da briga deles, segundo a Gossip do Dia, foi... Pessoal, exclusivo. Amizade estremecida. Ficamos sabendo que a amizade de Dani Eng, diz, e o Lucas Rangel deu uma estremecida por conta de um desentendimento que a influenciadora teve com o Lucas Bley, noivo de Rangel. Bom... Bley teria tretado... Então, se foi isso mesmo, casou com o pronunciamento que o Rangel deu, né? De que quem tem problema com o meu marido também não é bem-vindo no casamento. Porque ele quer que as pessoas que vão no casamento torçam pelo casal como um todo, né? Não só por um deles. Independente de qualquer coisa, eu acho que ele tá certo. Porque, assim, tem que chamar quem que você quer e quem que você acha que vai ficar bom. E, assim, o que que foi o motivo que ela não gosta do menino, enfim... A gente nunca vai saber, eu acho, né, gente? A não ser que ela bote a boca no trombone, eu acho muito difícil ela botar. Então, assim, eu acho que não tenho o que ficar questionando, não. Ela fez, né, falou alguma coisa pelos motivos dela, que... De não gostar do menino, talvez. Às vezes aconteceu alguma outra coisa no fundo, né? Não tem como saber. E aí, o Lucas Rangel também tá todo no direito de não querer a pessoa lá porque não gosta do marido dele, né? ...tado com uma amiga próxima de Dani e ela teria saído em defesa dessa amiga nessa situação. Com isso, Dani acabou se distanciando de Rangel, embora ainda existe um carinho por ele. Não é de hoje que seguidores notam um afastamento entre os dois, que viviam grudados, e nos questionam sobre o que ocorreu, que tudo possa ficar bem. A Dani... Então, mas... Que tudo possa ficar bem, depois da fofoca. Mas aí, volta ali pra gente ler. Eles falam que tem uma teoria, né? Blay teria tretado com uma amiga próxima de Dani e ela teria saído em defesa dessa amiga nessa situação. Então, o que a página de fofoca noticiou foi que tinha uma amiga da Dani que brigou com o Blay e aí a Dani tomou as dores da amiga e ficou de mal do Blay. Então, aí, fecha tudo, né? No caso. Mas aí a gente não sabe também a procedência dessa informação, né? Será que essa página realmente foi lá perguntar pros envolvidos? Eles confirmaram esse fato? Ou é só uma suposição? Não temos como saber aqui agora. Claro, porque não tem provas, né, disso tudo aí, então. Nos questionam sobre o que ocorreu, que tudo possa ficar bem. A Dani ainda continua seguindo o Rangel e em um post no TikTok, ela deixou esse comentário aqui, ó num post que falava sobre a treta dos dois. Amo o mundinho do Angel, pra sempre. Ai, gente, que triste. É, no fim, ela demonstra que ainda tem carinho pelo Rangel, né? Pelo Blay, não sabemos. Mas pelo Rangel, ela tem. Ai, gente, mas é clássico. Namorada brigando com o melhor amigo. Ai, gente, acontece às vezes, né? Não tem o que fazer. Mostrando os convites do meu casamento! Sim, pra quem duvidou, eu vou casar, meu amor. Eu vou casar e você não. Nossa, parece um... Desculpa. Eu vou casar também, Rangel. Eu vou casar. Que louco! Bem coringadista, mas coringada que é o Rangel. Eu vou casar também. Tá louca. Mas quem duvidava de mim no passado, entendeu? Ai, não vai casar. Vou casar. Eu vim mostrar pra vocês o convite dos convidados do meu casamento. Bonito o convite. Que eu sei que vocês estão muito curiosos com os convites dos padrinhos que estão todos dentro daquela caixa. Sim, cada caixa daquela tem um único presente dos padrinhos, mas isso é outro vídeo. Primeiro, ó, aqui na frente temos nosso monograma. Que é um R de cabeça pra baixo, um L pro lado de cá, o B e o R. Lucas Blay, Lucas Rangel. Atrás tem isso aqui, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Tem uma plaquinha, ó. Nossa, caro, hein? Um metal com o nome do convidado. Isso ajuda, inclusive, na hora da gente separar pra entregar, mas é muito gostoso, assim, e fofo. Tem um carinho com seu nome atrás. A gente quis esse modelo que é como se fosse um… Eu sinto que eu tô abrindo um terno, assim. Ai, tô abrindo um terno. Lembra uma gravata mesmo, um formato de uma gravata. Parece que tá abrindo uma pamonha. E teve gente falando que ficou uma vibe escritura de casa. Enfim. E aí, a gente abre assim… Ah, tem uma coisa, né? A gente escolheu um tecidinho, ó. Como você pode ver, tá vendo? Que a gente achou gostoso, assim, pra dormir esperando o dia, sabe? Ah, mas essa coisa de gente rica mesmo, o negócio de gastar demais no convite. É coisa de gente… Isso aí é um tecido, é? É. Gostoso. Abrindo, temos o convite, quais informações. Eu tantei, gente. Porque aqui tá o site de confirmação. Ai. Porque senão, as amigas que você não quer que vai… Elas vão aparecer lá de penetra, na frente. Em alto relevo, ó. O desenho do local, do evento. Que chique. Jogar, etc. Ah, Rangel, tá escondendo de mim? Não tô escondendo, porque chegando a data, eu vou estar compartilhando tudo com vocês. Mas eu não quero ser a própria pessoa que vai lasar as informações. Eu já sei que algum convidado vai fazer isso. Para tudo. É verdade. A gente quis colocar um detalhe prata, brilhante, em volta, ó. Não, tá de bem bom gosto, assim. Tem muita gente rica que, às vezes, faz uns convites cafona. Ele, eu achei que caprichou. Tá bem feito o convite, até. Bonito, assim, chique. Durinho, e a gente fez em relevo o Tangará, o Palácio Tangará. Olha que chique, muito chique. Onde vai ser o casamento. Imagina os milhões que ele não vai gastar nesse casamento, meu Deus. Pais, nossos nomes. E, gente, isso aqui, eu vou até chegar perto pra vocês verem. Isso aqui é tão perfeito, tão perfeito, tão… Linda. Quando eu vi de perto, eu falei assim, gente… É real, é real. Deixa eu guardar de novo. Quem receber, ai, se eu souber que jogou fora, é pra guardar pra sempre. Eu já ia falar, gente, mas nem todo mundo guarda pra sempre. Ainda mais se for influencer rico, que vai botar numa caixa, nunca mais vai ver. Eu ia guardar, porque eu achei bonito. Eu gosto de guardar convite. Foi baratou! E espero que tenham gostado. A gente quis fazer uma coisa clássica, gente. Não, e deve ser caríssimo um convite desse aí. Aí teve o convite dos padrinhos também, que foi outro bafafá. Porque é, assim, um negócio… É um press kit! É, bizarro, assim. O convite dos nossos padrinhos de casamento. E eles fizeram pra eles, óbvio, pra eles estarem guardados depois. Claro, de recordação, né? A gente queria dar de presente algo que a gente usasse muito e que os padrinhos fossem usar também. Então escolhemos essa Alexa. Incrível que faz o… Ai, gente. Como deve ser bom ter dinheiro, né? Um monte de coisa. Vamos dar uma Alexa pra cada padrinho. Sim, ela gira pra olhar pra quem tá falando com ela. Alexa. E aí tivemos… Ai, essa Alexa aí ouve, né? Ela daqui de casa não me entende, não. Ai, eu queria uma dessa. Mas essa aí ela até vira pra pessoa. Aí aqui em casa eu peço pra tocar uma música. Ela toca um forró dos anos 80. Ai, uma dessa aqui nessa mesa, pra ficar na China minha série. E a China ali na hora que a gente foi… Ai, amei! Tivemos a ideia de fazer o… Ai, Rangel, manda um Alexa. Não precisa mandar o convite. Eu tenho certeza que sobrou um Alexa. Manda uma pra cá, pra casa. Eu, hein? Só a Alexa. Dido através de uma playlist no Amazon Music. Gente, é publi ainda, tá vendo? Tipo… Querem ser nossos padrinhos. E agora nossos padrinhos vão poder assistir filmes de casamento pra se preparar pro grande dia. Ouvir música. E todas essas outras coisas incríveis que tem pra fazer. Ai, achei chique ser uma publi. Mas assim… É bonito, é chique, é útil. Mas eu esperava que tivesse mais alguma coisa além só da Alexa dentro. Ai, não veio nem um sabonetinho com a logo do casal. Um sabonete de botar assim no lavabo. Sabe, ó, eu usaria muito mais a Alexa do que o sabonete. Mas eu senti que faltou alguma coisa. Mas eles quiseram fazer a surpresa na playlist. Querem ser nossos padrinhos. Mas aí, se for uma pessoa burra, ela não vai ter nem chegado na playlist. Ah, mas deve ter uma carta também falando. Eu acho que faltou algo assim, mais… Casamento. Mais pessoal, sabe? Porque, tipo assim, é um equipamento, sabe? É um equipamento eletrônico. Mas eu ia soltar. É legal e tal, mas acho que faltou, tipo assim, um item pessoal também. Algo que… Não sei, algo pessoal. Que geralmente tem, né? O sabonetinho. Tem um negocinho assim. Poderia vir um perfuminho do casal, sei lá. Mas eu ia surtar recebendo um negócio desse. Mas eu ia achar chique também. O Lucas também já falou coisas que não vão ter no casamento dele. Vamos ver. E vai comer a Dani Diz. Dani Diz não vai ser, não vai ser. Coisas que não vão ter no meu casamento. A gente já enviou outras coisas pros convidados. Se alguém aparecer com a cor das madrinhas ou de branco, não vai entrar. Meu casamento não… E já não tem gente. Já é 150 pessoas. Se não entrar… Vai ser bem pouca gente, né? Não vai ter noiva. Então não é você que tem que ir de branco que aparecer uma. Levar acompanhante. Gente, são só 150 convidados. Então colabora. Convidado não convida. Eu não quero no meu dia alguém que eu não conheço. Sim, faz sentido isso. Não convida mesmo não. Tá fazendo pra 150, aí é 150, entendeu? Não tem essa de ficar enfiando a renca dentro do casamento dos outros, não. Se você recebeu o convite, é porque é só você que eu quero lá. Pedido de casamento no meu casamento. Se você ainda não tomou vergonha na cara e não pediu a pessoa amada em casamento, não vai usar o meu casamento pra pedir. Investe nesse momento especial pra vocês. Não usa o casamento dos outros pra ficar querendo brilhar mais que os noivos. Ah, eu concordo. Eu acho chato também ficar pedindo em casamento no casamento dos outros. Isso não se faz. Vai você criar seu momento, vai você criar a sua surpresa, entendeu? Pro seu bem amado. Como que vai ficar? Eu já fiz a minha parte aqui, entendeu? Como que vai ficar na memória? Tipo, você vai convidar e pedir em casamento no casamento do Rangel. Ah, eu lembra quando eu te pedi em casamento no casamento do Rangel? Ah, pelo amor de Deus. Ai, nem fica sendo sobre vocês, fica sendo sobre os outros. É, é muito feio fazer isso. Eu acho, ó. Ainda mais quando a pessoa pega o buquê e inventa de fazer o pedido lá no meio. Ah, eu acho bonito. Tem gente que concorda, tem gente que gosta, tem gente que faz e pede autorização. E se o povo tá ciente? Estou ciente dos termos e vou aceitar? Tudo bem. Eu não ia gostar, não. Não faz de surpresa não que é feio. Gente, o milésimo vídeo de casamento em menos de uma semana aqui no Dragbox, mas é isso. Fazer o quê, né? O mundinho dos casórios tá muito animado. O que vocês acharam disso? Vocês convidariam pro casamento de vocês pessoas que falam mal do seu noivo? É, vocês convidariam alguém que faz parte da sua vida, mas não gosta do seu noivo, ou não se dá muito bem, ou não concorda com o casamento de vocês? E olha que aqui nesse caso a menina nem tá confirmada nada. Só o povo que corre na boca miúda, saiu na página de fofoca, o povo, nossa, deve ser verdade. E ela nem se pronunciou ainda, né? Se ela se pronunciar, quem sabe a gente traz aqui a réplica dela, né? Pra saber melhor essa história aí, tá bom? Mas é isso, gente. Deixa seu like antes de sair do vídeo e até o próximo. Um beijo. Bye!